Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma divisão! 4.567 dividido por 47. Quanto que dá! Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like! Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 4.567 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 47 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 47 partes iguais. Antes de começar a divisão, eu sempre gosto de conhecer muito bem a tabuada de multiplicar do divisor. Neste caso, o divisor é 47. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada do 47. Tudo bem, eu também não sei. Mas você sabe, e isso eu também sei, que 0 vezes 47 é 0, porque é nem uma vez 47. Uma vez 47 dá 47, né? Apenas uma vez 47. Professor, mas os outros resultados eu não sei de cor. Tudo bem, eu também não sei de cor os outros resultados. Porém, para determiná-los, a gente pode partir do 47 e ir sempre somando mais 47, mais 47, mais 47. Mas vamos ver se a gente evita ter que conhecer todos eles para realizar de forma satisfatória essa divisão. Então, eu vou começar a divisão, mesmo sem conhecer por inteiro a tabuada do 47. Vamos ver no que que dá, né? Bom, a gente começa olhando para o 4. Como 4 é menor que 47, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 45. 45 ainda é menor que 47, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 456. 4, 5, 6. Bom, 456 já é maior do que 47, então dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 47 dá pertinho de 456 sem passar? Professor, eu não sei. Você não fez a tabuada toda, professor. Bom, a gente está vendo aqui que uma vez 47 dá 47, né? A gente quer um número de 0 a 9 que vezes 47 dê pertinho de 456, que é um valor alto, né? Então, eu vou fazer um teste. Será que 9 vezes 47 dá pertinho de 456 sem passar? Para descobrir, eu vou realizar a multiplicação. 9 vezes 47, se você fizer a conta com calma, verá que dá 423. Vou até anotar aqui. Beleza, estamos vendo que 9 vezes 47 dá 423. Chega perto de 456, mas não passa. Então, 9 é o número procurado. 9 será o primeiro algarismo do quociente. Eu escrevo 9 bem aqui. Como 9 vezes 47 dá 423, eu escrevo 423 abaixo do 456. Beleza, a partir de agora é só realizar uma subtração. 6 tira 3, fica 3. 5 tira 2, fica 3. 4 tira 4, fica nada. Após uma subtração, a gente sempre baixa o algarismo que vem em seguida. Neste caso, o algarismo é esse 7. Forma-se, então, o número 337. Aí, a gente tem que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 47 dá pertinho de 337 sem passar? Você vai dizer, talvez, professor, eu não sei, você não fez a tabuada toda. Beleza, você tem razão. Mas pense um pouco. Será que o número vai estar mais próximo de 0 ou de 9? O número vai estar mais próximo de 9. Eu quero um número de 0 a 9 que vezes 47 dê pertinho de 337. 337 está mais perto de 423 do que de 0, né? Então, o número que nós estamos procurando vai estar mais próximo aqui de 9. Será que o número é o 8? Será que o número é o 7? Bom, a gente pode testar. Eu vou multiplicar aqui 8 vezes 47 para ver se o resultado chega pertinho de 337 sem passar. 8 vezes 47 dá 376 que passa de 337. Então, o 8 não serve, mas o resultado dessa multiplicação eu vou anotar aqui. Professor, o 8 não serviu. Provavelmente, o número que vai servir é o 7, né? 7 vezes 47 eu acho que vai dar menos que 337. Vamos ver quanto que dá. 7 vezes 47 dá 329. Deixa eu anotar bem aqui. Prontinho, 329 chega pertinho de 337 sem passar. Então, o número procurado, neste caso, é o 7. Veja que 8 vezes 47 passa de 337, né? Então, neste caso, o número procurado é o 7. Eu escrevo bem aqui. 7 vezes 47 dá 329. Eu escrevo aqui. Aí é só realizar uma subtração. 337 menos 329. 329 põe mais 1, chega em 330. 330, 330, põe mais 7, chega em 337. Então, eu adicionei mais 1 e mais 7. Então, eu adicionei mais 8. Em outras palavras, 337 menos 329 dá 8. Até porque 329 mais 8 dá 337. Professor, você falou que após uma subtração, você baixa o algarismo que vem em seguida. Mas, neste caso, não temos algarismos visíveis para baixar. O que é que isso significa? Isso significa que na divisão de 4.567 por 47, o quociente inteiro é 97 e o resto é 8. Por exemplo, se você quiser dividir 4.567 livros igualmente entre 47 escolas, cada escola receberá 97 livros e haverá uma sobra de 8 livros. 8 livros não podem ser divididos igualmente entre 47 escolas. Repetindo, na divisão de 4.567 por 47, o quociente inteiro é 97 e o resto é 8. Professor, mas se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, o que é que eu faço? Ah, aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Forma-se, então, o número 80 e a gente continua fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 47 dá pertinho de 80 sem passar? Se você pensar um pouco, você vai dizer que o número é o 1. Por que o 1, professor? Veja que 2 vezes 40 dá 80. Então, 2 vezes 47 vai dar mais que 80. Então, como a gente quer um número que multiplicado por 47 chegue pertinho de 80, porém sem passar, neste caso, o número procurado é 1. Então, 1 é o próximo algarismo do quociente. Aqui está. Uma vez 47 é igual a 47. Eu vou escrever bem aqui. E, como sempre, agora é só fazer uma subtração. Vou fazer completando. 47 põe mais 3, chega em 50. 50 põe mais 30, chega em 80. Eu adicionei mais 3 e mais 30, então, eu adicionei 33. 80 menos 47 é igual a 33. Até porque 47 mais 33 dá 80. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero. Baixando o zero, forma-se 330. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 47 dá pertinho de 330 sem passar? Olhando para os resultados que a gente já conhece da tabuada do 47, fica fácil dizer que o número de 0 a 9, que vezes 47 dá pertinho de 330, bom, com certeza o número vai ser o 7. A gente está vendo que 7 vezes 47 dá 329. Esse é o resultado nessa tabuada aqui, que chega mais pertinho do 330 sem passar. Então, eu escrevo 7 no quociente. 7 vezes 47 é 329. Aqui está. Aí é só realizar uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. Concordo com você. 330 menos 329 é igual a 1. Até porque 329 mais 1 dá 330. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente baixa só o zero. Formou-se, então, o número 10. Aí a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 47 dá pertinho de 10 sem passar? Uma vez 47 dá 47 que já passa de 10. Então, neste caso, o número procurado é o zero. Eu escrevo zero no quociente. Zero vezes 47 é zero. Eu escrevo bem aqui. E aí eu realizo uma subtração. 10 menos zero ainda é igual a 10. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero. Forma-se, então, o número 100. Aí fazemos a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 47 dá pertinho de 100 sem passar? Professor, eu não sei. A tabuada não está completa. Bom, eu posso te dizer que 2 vezes 47 dá 94. 2 vezes 40 é 80. 2 vezes 7 é 14. 80 mais 14, 94. Com certeza, 3 vezes 47 vai passar de 100. Porque 2 vezes 47 já dá 94. Então, neste caso, o número procurado é o 2. Eu posso escrever o 2 aqui no quociente. 2 vezes 47 dá 94. Eu escrevo bem aqui. E para continuar, eu faço uma subtração. 100 menos 94. Deixa eu subir um pouquinho isso aqui tudo. 100 menos 94 é igual a 6. Até porque 94 mais 6 dá 100. Eu vou parar por aqui. Eu já encontrei 4 casas decimais após a vírgula do resultado. Eu vou considerar esse resultado como sendo uma ótima aproximação do resultado verdadeiro. O quociente exato na divisão de 4.567 por 47, o quociente exato, vai ter mais casas decimais. O que eu fiz aqui foi encontrar as primeiras 4 casas decimais desse resultado. Eu vou me contentar. Vou dizer que este é um resultado aproximado. Vamos anotar. 4.567 dividido por 47 dá aproximadamente. Eu coloco esse símbolozinho aqui. 97,1702. Então, o que nós temos aqui é um resultado aproximado. 4.567 dividido por 47 é aproximadamente 97,1702. Esse resultado está correto até a quarta casa decimal. Porém, ele é apenas uma aproximação. Uma boa aproximação. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar dividir 1.234 por 57. Qual é o quociente inteiro e o resto nessa divisão? Qual é o quociente exato, correto, até a segunda casa decimal? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho